Olá a todas, sou Ana Lúcia de Alvos de Lucinha e eu estou aqui em colaboração com a tienda de as manualidades para compartilhar contigo um projeto muito foco e divertido que te vai a encantar. Então, tenho para te apresentar uma cajita. No interior tem um mini álbum. Veis que foco que é? Tem um vasidor com floristas com pontilhas. É uma cajita maravilhosa. Então, te vejo em continuação. Tchau. 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 Olá a todos, boa tarde, sou Ana Lucia do Albums de Lucinha e hoje estou aqui em colaboração com a tienda de las manualidades para compartilhar contigo um projeto muito cookie que é um álbum no interior de uma cajita e vamos a fazer tudo, a cajita e o álbum. Os papéis que eu escolhido para este projeto são de Alchemy of Art e é o Provence Weekend, o fim do campo. Então, os papéis são muito divertidos porque têm muitos desenhos de flores e têm uns tonos também muito agradáveis. E como veis tem muitas coisas que podemos recortar e podemos fazer outras coisas. A mim me encanta aqui esta, esta aqui eu acho que vou utilizar para a portada. Esta é uma, veis, aqui. E a mim me encanta esta aqui também. Uma para a portada da cajita, outra para a portada do mini álbum. Então, estes são os papéis. Então, o que vamos fazer? Eu tenho aqui uma coisa que depois já te mostro para fazer a cajita. Então, o que necessitas? Para fazer a cajita, precisas de cartão contra o colado, em medidas de 13 de alto e ancho porque vamos fazer quadradinhos. Do quadradinhos de 13 por 13. Uma peça de 13 por 10, que é a tapa. E duas peças de 13 por 4, que são os dois lómitos da caja. E vai precisar de tela de encuadernação que vamos utilizar. Essa daqui, lino de encuadernação. Essa daqui, de Alberto Juarez. Ela rosa. É o que estou usando. E necessita um troço de esta tela de 50 centímetros por 17. E o que eu fiz, eu cortei o troço por aqui. O troço por aqui, com 17 de ancho. E trabalhei assim. Então, quando você vai colar, esta é uma parte da cajita. Quando você vai fazer o pegamento de tudo, você vai ficar com esta estrutura assim. Veis? Os troços de 13 por 13, os dois. Os troços de 13 por 10, que serão a tapa da caja. E os lómitos de 13 por 4. Essa é a primeira parte. Depois, precisamos fazer, por aqui, a construção da cajita. Então, o que eu fiz. Eu construí quatro peças. E agora tem 12 de ancho por 3,5 de alto. E por que 3,5? Então, este lómito de aqui tem quatro. Se eu colocar uma cajita também com 4 centímetros. Olha que se quedará, por aqui no interior, quatro centímetros de cima. Mais o grosor de cartão. Já não se queda com quatro centímetros. Então, quando eu quero cerrar, não se cerraria muito bem se tem mais de quatro centímetros por aqui. É por isso que eu escolhi a medida de 3,5 de alto para a estrutura interna da cajita. É por isso também. Então, e por aqui, necessitamos de quatro peças de 12 por 3,5 em tela. Uma peça de 57 por 7,5. Se você tem um troço de esta tela assim. Esta tela é muito grande. Você pode fazer como eu. Eu cortei por aqui, veis? Um troço assim maior. É o que eu fiz. Perdão. E te quedarás com uma estrutura assim. Quando vai forrar, te quedarás com uma estrutura assim. E eu deixei cerca de meio centímetro entre os troços de cartão, porque eu preciso que se faça assim. Depois, o que eu deixei? Deixei também um troço de dois ou três centímetros de um lado. Aqui tem um pouquinho mais. Eu acho que por aqui tenho uns cinco e meio centímetros por aqui. E a ideia é fazer isto. Este troço de aqui, vou colocar pegamento para pegar por aqui. E este se quedará assim por aqui. Se querais, pode estender este troço um pouquinho maior. Então, a tela de encadernação, em vez de 50... Ai, não tenho aqui as medidas da tela de encadernação por aqui. Ai, tenho, tenho, tenho. Desculpa, tenho, tenho. Em vez de 57 centímetros, te quedarás com quase 60... 60 centímetros, 62, quase. E pode ter um pouquinho mais e o pegarás até aqui. Esta é uma ideia. Como veis, no interior, tenho por aqui o cartão. Mas eu vou cubrir depois com troços de papel e não acontece nada. Porque, como veis, isto estará aqui no interior, fazendo assim. Então, não acontece nada de cubrir por aqui com troços de cartão. E como veis, quando... Há visto o meu caderno novo? Que é o reto que Nuneca fez no março. Veis? O meu caderno está com os lindos de embossing. Então, quando o vais pegar... Que depois já o pegaré. Como veis, com 12 centímetros. 12,5 centímetros. E se queda aqui muito bem. Para pegar... Para pegar a tela de encadernação ao cartão quatro colado, é utilizado a Craft Glue. Ok? E agora, para fazer o pegamento dessa estrutura de aqui, a cá, vou utilizar a estamparia extra forte. Mas antes de fazer isso, vou elegir os papéis para cubrir aqui o interior. Creo que vou utilizar um troço também por aqui para cubrir por aqui. Solamente pegar os troços depois. Por quê? Esos troços interiores. Porque como vou fazer isto, veis? Este troço se pega por aqui. Se eu pongo papel por aqui, se vai ver. Então, é por isso que só pongo os troços de aqui. Casi 11,5 centímetros por 3 centímetros de alto. 11,5 centímetros de ancho. 3 centímetros de alto. Para os papéis para cubrir aqui, se queráis. É por isso que só o farei depois. Este troço de aqui, o pegará depois. Os outros podem pegar antes de fazer isto. E vou elegir também o papel para fazer aqui a cobertura. Esta é uma parte. Depois, para fazer o álbum, o que eu pensei. Então, necessito algo que eu possa colocar no interior da caixa. Então, já sei que a caixa é feita. A caixa é de 12 por 12. O cartão também tem medida. Então, é no interior do álbum, como eu quero que se mueva bem, é elegido as medidas de 11,5 por 11,5. Aqui não é 3,5. Aqui é 11,5. Aqui. Então, para fazer o álbum, necessitas para as tapas duas peças de 11,5 por 11,5 e uma peça de 11,5 por 3,5 que é o lomito. E tem aqui. Sim. Eu escolhi para fazer a tapa do álbum. Esta hojita de aqui. Veis? Creo que se quedará muito legal. Mas, como eu te disse, eu quero utilizar também este troço de aqui para fazer as decorações. É por isso que vou colocar por aqui, por baixo. E vou fazer assim. Vou usar assim para ter esta hojita por aqui. Entre os cartões. Dejarei quase meio centímetro entre um e outro para fazer aqui este pegamento. Outra coisa. No interior das hojas, a estrutura interior, que depois decoraremos com papel, ela pode fazer com este cardstock texturizado. Então, para fazer a estrutura das hojas, tenho três trocitos com 11 de alto e um tem 22,5 de ancho. e com pliegas a 11,5 de ancho. E com pliegas a 11,5 de ancho. Que é esse de aqui. Veis? E o último. É de 11 por 24,5 de ancho. E tem pliegas a 11, 11,5 de ancho. 13 e 13,5 de ancho. Esta é a estrutura base de este mini álbum e sua caixa. Então... E o meu caderno é divertido. Como faremos? Já sabeis. Pegamento por aqui. E vai pegar aqui, neste espaço de aqui. Ist. Por aqui. Depois pegamento aqui. E o pegarás neste espaço por aqui. Entre os dois pliegues. Aqui, como veis. E se pegará por aqui. Esta é a estrutura base de nossa construção do álbum. Depois iremos cortar as hojas do papel. Pois aqui estou. Então, para que veias como se ha quedado tudo. Então... La caixa se quedou assim. Veis? He elegido a hoja que tem a casa. La he cortado com 12,5 de ancho. En os 30 que tem. Uma parte da hoja que tem por aqui. Para que a casa se... Ficará aqui no meio. Veis? Que creo que se queda muy bien assim. E a outra parte da hoja. Ela colocada por debaixo. Aqui... Não... Não se queda muito bonito ter aqui. Este espaço da hoja. Mas para mim não passa nada. Porque quando eu faço assim. Está tudo no mesmo tono. Então, para mim não me importa. Então, aqui está a caixa. E vou dizer que... Para fazer o pegamento de esta estrutura aqui. Abaixo. He utilizado a estamparia extra forte. E depois de pegar. He colocado dois libros aqui por arriba. Para... Com o peso. Para que... Que se quede muito bem colado. E como veis. Está. Então se queda assim. Veis? Bonito, não? Então, a caixa já está. Tenho que fazer a decoração. Mas já veremos depois. O álbum. Se quedou assim. He utilizado esta hoja de color lilás. Assim. He utilizado também o resto da hoja para fazer a decoração interior. He utilizado um troço que me sobrou da hoja. Aqui da caixa. Me sobrou um troço. He utilizado por aqui. Então, tudo se aprovecha aqui. Veis? E tenho aqui as hojas. As hojas, como já sabeis. Mide 11 por 11. He redondeado os cantos. E para fazer o corte das hojas que temos em nosso pack de papel. O que eu fiz. Então. He cortado. Em primeiro lugar. Te digo que... Primeiro, he cortado desta hoja. Aqui também. Este troço. Para fazer a decoração. É por isso que não tenho o mesmo papel no interior. Porque por aqui. Me faltava um troço. Que é de aqui. Então. É por isso que he utilizado o troço sobrante. De a hoja. Para fazer o interior. Então. Aqui. Como veis. Este troço. Lo pegaré por aqui. Creo que... Quero utilizar... Um... 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 Ele me tira algo. Um... Me bot calorimil porque... Um... 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 Deixá naas. Um... Um... decidir qual é o desenho que você quiser utilizar. Por exemplo, a mim me encanta aqui este desenho, então eu sei que quando o pegar em a hoja, tendrei que fazer algo assim, por exemplo, o pegar por aqui para fazer o desplegável para cá. Este é assim, ou pode fazer o contrário, pode fazer por aqui, por aqui, mas a mim me encanta mais fazer de aqui para cá, esta é uma ideia. Eu faço este, este aqui, também, assim, veis, é só colocar pegamento por aqui, e já está, uma hoja feita. Este, este se move para cima porque o desenho estava na parte debaixo da hoja, então farei algo assim, em três partes, outro. Necesito de seis, porque tenho seis hojas, então preciso de seis. Este, eu escolho fazer assim, porque tenho o desenho para cima, poderia voltar assim, mas não me encanta muito, tendria de usar uma cinta, se tem cintas ou pontinhos ou outra coisa que queres utilizar para fazer o cierre no álbum, muito bem, assim, talvez se queda bem, e depois vou recortar a parte de trás da hoja da portada do pack para fazer as decorações. Então, tenho agora seis, seis desplegadas e depois, com os trocitos sobrantes, porque são de dez e meio, dez e meio de alto e não dez, como te dito antes, dez e meio de alto, dez e meio de alto por trinta. Então, com uma hoja, faz dois trocitos assim, e os sobrantes são dez centímetros. Então, com as hojas de dez de ancho por os trinta, perdão, dez de alto por os trinta de ancho, mas você pode fazer sobres, é uma ideia, fazer uns sobrecitos, então, fiz dois sobrecitos, vou colocar pegamento por aqui e depois uma decoração por aqui, dois sobrecitos e tenho também quatro trocitos de papel de dez por dez para fazer, para colocar por aqui, assim. O que é necessário fazer também é, primeiro, em os desplegados e em os sobres, redondear as esquinas, que se quedará aqui muito mais chulo, por aqui, com as esquinas redondeadas, essa é a primeira. Depois, entintar, eu usei o chiaro escuro afternoon tea de Chao Belo, entintar os bordes deles, e depois pegar. Outra ideia é, para ser melhor, quando estás pegando e fazendo a cajinha, se tens algo assim, uma plegadera, é melhor para garantir que tens tudo muito bem pegado, assim, aqui é uma ideia. Então, por agora, vou fazer, vou arredondar minhas esquinas, vou entintar os bordes, vou pegar tudo por aqui, e já volverei porque temos que fazer uma portada muito chula aqui para nossa cajinha. Agora, aqui por o mini, já tenho todas as hojas pegadas, como veis, já está tudo pegado, e cortado também da hoja de die catch algumas coisas para decoración, como veis, já está tudo pegado, e decorado, como veis, muito bonito. Agora, que vou fazer, tenho este troço de pontinha, de renda, que acho que vou colocar por aqui, e este de aqui por aqui, por aqui, com as flores, assim, aqui este farei assim para terminar. Depois, em uma cajinha, para que veis, em nossa cajinha, quando vamos colocar nosso mini álbum, se queda assim, muito bem, mas quando eu quero sacar o álbum, tenho que meter minhas mãos e segurar. Então, pensei em fazer uma coisa. Veis que aqui temos o espaço onde a tela de encadernar se quedou no meio. Então, vamos colocar um troço de cinta, um troço de cinta, aqui tenho cor de rosa, tenho por aqui um pouco de cinta doble cara, e no final tenho aqui este sobrecito e esta decoración. O que vamos fazer? Vamos fazer uma coisa muito chula. Que nos vai ajudar este troço, para que se faça, mede 27, quase 35 centímetros, que depois eu vou dobrar também no interior, para que não se quede aqui o troço sobrante. Eu vou dobrar no interior, com os diecats, um por aqui, outro por aqui. Então, no meio, vou cobrir o que tenho por aqui, veis? Assim. Depois, assim. Veis? E a ideia é colocar o mini álbum por aqui. Assim. E quando nós queremos tirar, é só fazer assim, veis? É muito mais fácil e... Creo que se queda muito mais elegante, não? Assim. É uma boa ideia, se? Então, álbum feito, só falta a porta do álbum, que já vou fazer. Mas temos que fazer a decoração aqui, da portada da nossa cajita. Que me vou fazer? Então, neste mês de Abril, temos um reto com um bastidor, flores e pontilhas. Então, se querais, podes utilizar este bastidor shaker. Que é um bastidor shaker de três peças. É um bastidor shaker de artes de cor. Exatamente. E vou usar este bastidor shaker de artes de cor. E vou usar, não como shaker, mas se quiser, pode usar. Vou usar só um desenho por aqui. E o desenho que eu quero usar é este de aqui. Então, vou recortar, pegar por aqui, assim. Vou recortar, pegar, pegar aqui o desenho. E depois vou decorar. Vou colocar aqui esta cinta de pontilhas para fazer um cierre. E vou colocar também umas florecitas, flores. Ve que tu tens em tua cajita de flores. Que podes utilizar o que mais te gusta. A mim me encantam as lilas, mas também me encanta muito essa daqui. Essa daqui também me encanta. Me encanta muito. Vou, a ver. Então, por agora, o que vou fazer? Vou pegar isto e isto na portada do mini álbum. E depois vou recortar este troço de papel, assim, com as botas. Vou cortar isto para pegar aqui no shaker. Então, aqui para o bastidor, como veis, he colocado aqui, he pegado aqui este troço de papel. Também he colocado um troço de pontilha aqui em alrededor do bastidor. Porque, como está este color, porque é sido cortado. Então, acho que fica muito mais bonito. Se fica tapado ou, incluso, pintado. Por detrás, he colocado também um troço de papel. Porque, como o bastidor se quedará assim. Casi um troço que se queda por aqui. Quando vamos abrir, a tapa se vai ver. Então, não quero que se vea o marrom da madeira. Então, por isso que he tapado também por detrás. Então, o que tenho aqui. Tengo também um troço de pontilha que é o cierre. He cortado, deixa eu ver o que te vou dizer. He cortado, agora, casi 90 centímetros. 90 centímetros. E vou colocar assim. Para que ela possa fazer um nudo na lateral. Mas ela se quedará pegada a a tapa. Solamente esta parte de aqui. É a única que se queda pegada na tapa do álbum. Por que? Porque vai receber o bastidor por aqui. Veis? Assim. E depois vou decorar com floritas. Tengo por aqui estas floritas. Assim. Que vou colocar umas por aqui. Unas por aqui. Também por aqui. Assim por abaixo. Veis? Abaixo da tapa. Creo que se queda também muito bonito. Assim. Uma por aqui também. Assim. Uma aqui por debaixo. Também assim. Bom. Vou fazer a construção. E quero também colocar a mariposa. Aqui assim. Creo que se queda muito, muito bonito. Vou pegar tudo. E vou voltar com a caixa. E o mini lago. Todo listo. Então, já está. E para que veas o que me sobrou. Solamente este troço de aqui. Que pode cortar e fazer mais tags. Ou molduras. Marcos para as fotos. É uma ideia. E também. Sobrou aqui. Estes trocitos de recortables. Para fazer as decorações. E como podem ver. Então. Se quedou assim. Veis? Está ainda aqui com o pegamento. Mas pode ver que tem a cinta. As flores. As flores. Uma mariposa. Esta imagem aqui. Que me encanta muito. Com. Aqui. Estas botas por aqui. Aqui. Neste cierre. Com. Puntilha. E depois. E depois. No interior. Como has mirado. Como has mirado. Nuestra cajita. Com o mini álbum. No interior. E com esta cinta aqui. Para sacar o álbum. Aqui. La cajita. Con. La casa. Que me encanta. Muchisimo. E no álbum. Ya. Tienes todas. Las hojitas. Desplegables. Con. Mucho espacio. Para colocar. Estus fotos. Y. Ahora. Vas a tener. En abril. Ya. Tienes. Tempo. Ya. Puedes andar. Por aí. Sacando. Aqui. Espacio. Para. Mucha. Cositas. Para escribir. Es para fotitas. Y. Si querais. Puedes andar. Mas. Cositas. Porque. Ainda. Tengo ali. Un trocito. De. Papel. Veis. Aqui. La tag. Que. He hecho. Con. Un recortable. Dos trocitos. De. Papel. Como veis. Es. Una idea. Muy. Elegante. Para hacer. Veis. Y. Puedes hacer. Una cosa. Muy. Elegante. Para. Hacer. Un regalo. O. Algo. Para ti. Tienes. Una cajita. Muy. Cookie. Tienes. Un mini album. Que. Tiene. Mucha capacidad. Para. Muchas. Otras. Tienes. Aquí. Esta. Cinta. Que. Te. Permite. Sacar. El album. Que. Se. Queda. Muy. Bien. Y. Como veis. Aquí. Tienes. También. Floritas. Decoraciones. Un bastidor. Y. Como veis. Un proyecto. Muy. Divertido. Espero. Que. Te. Animes. A hacer. También. Si. Lo haces. Por favor. Comparte. Con. Nosotras. Nos encanta. Muchísimo. A mirar. Los. Proyectos. Que. Nos. Da. Mucho. Estar. Hasta. La. Próxima. Besitos. Besitos. Beijinhos.